Muito animado! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Gente, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo aqui. Bom dia! Eles estão pulando o carnaval. E se você é igual, meu senhor? O que é carnaval? Carnaval demais! Bom dia! Eu queria dar uma boa notícia para vocês. Covid já acabou, ok? Pandemia já acabou. Mais o quê? Crise? Tinha crise? Se tinha crise, já acabou. Ou seja, está tudo a nosso favor. Olha que doideira! Bom dia! Bom dia, Manu! Tudo bem aí? Bom dia, queridão! Alex, os meninos! Está tudo bem, graças a Deus! Tudo em paz! Você tirou ele do cantinho do pensamento? Tirei! Ele agora já está livre, está um bom rapaz! É isso aí! É isso aí, por bom comportamento, merecimento! Muito bom! Bom dia, Luiz Carlos! Bom dia, Cidinha! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Cidinha! Bom dia, Cidinha! Bom dia, Cidinha! Super Edna! A mulher que revolucionou a Blitz! Bom dia, Ju! Tudo bom? Ô, Ju, toda vez que eu vejo a sua parede, eu lembro que eu preciso pintar minha parede verde! Nossa, semana eu vou dar um jeito nisso, eu te prometo! Fazer um chroma key aqui. Para quem não sabe o que é chroma key, é uma forma que a indústria cinematográfica descobriu de melhorar o contorno das coisas na hora que ela precisa fazer edição. Então, quando você tem um chroma key, você consegue apagar o fundo e colocar lá exatamente o que você quer. Hoje, com os processadores que a gente tem de vídeo, a gente já consegue fazer isso de uma forma bem eficiente. Mas nada se compara a um chroma key, entendeu? Tipo assim, ó, o James. O James está usando o processador de vídeo para poder colocar aquela tela no fundo lá. Mas com o chroma key, seria ainda melhor, entendeu? É legal isso demais. Vou fazer aqui porque ele tem espaço e essa área é para isso. Então, vamos usar aí os recursos para a gente apoiar a tecnologia. Eu de bola. Bom dia, Jemito. Bom dia, Terezinha. Terezinha arrebentou na Blitz. Terezinha arrebentou na Blitz, que massa. Maria Helena, Pleide. Tudo bom, Pleide? Tudo ótimo. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos lá, vamos lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Show. Então, vamos lá. Quem aprende não depende, é por isso que a gente está aqui. Só colocar meu zap aqui, porque de vez em quando tem alguém, alguma ovelha desgarrada aí. Então, vamos lá. Olha, gente, para quem ainda não está fazendo isso, é importante que vocês identifiquem o seu chat aí, que vocês se identifiquem no Zoom dessa forma. Ok? Mesmo que você não goste do PT, mesmo que você não goste do PT, queira ser presidente. Tá beleza? Então, vale a pena. Então, se você ainda não fez ou se você não sabe como fazer, precisa pedir ajuda e precisa fazer isso. Não é importante só nessa reunião. Todas as reuniões da Herbalife que você tiver e você se identificar assim, ajuda a corporação, os palestrantes, os organizadores para identificar a audiência e ajustar a linguagem. Vocês vão entender melhor sobre isso. Tá beleza? Porque na hora que você coloca a tua qualificação na frente do teu nome, na lista, nas listagens que aparece, ela vem por ordem alfabética. Então, a gente vai sempre encontrar os grupos juntos, entendeu? E aí fica mais fácil para poder identificar. Então, estou pedindo isso novamente, porque tem algumas pessoas que ainda não fizeram. Mas faça isso, porque é importante para você. Uma das principais características de um bom consultor, sabe qual é? Anota aí. Seguir orientações, seguir instruções. Cara, isso é importantíssimo. Na sexta-feira, na reunião de tabuladores, a gente estava discutindo alguns aspectos importantes e uma das coisas que a gente conversou muito é a respeito disso. Porque, às vezes, a gente queria muita expectativa sobre um novo consultor que a gente acabou de cadastrar, mas é uma pessoa que não está disposta a aprender algo novo, que não está disposta a seguir instruções, quer fazer do jeito dele, só quer fazer do jeito dele. Espera tudo vir no colo dele, em vez de ir atrás, se dedicar, buscar as informações, ajustar a sua linguagem, ajustar o seu método, ajustar a sua agenda, entendeu? Então, se uma pessoa não segue instruções, ela tem poucas chances. Aliás, tem quase nenhuma chance de ter sucesso nesse negócio. E eu acredito, gente, que o segredo do recrutamento, o segredo da pessoa bem-sucedida, não é no que você faz com ela depois que ela chega aqui. Aliás, até com o cliente. É por que ela chegou aqui? Como que ela chegou aqui? O que ela espera aqui? Se ela tem a expectativa realista, ela aumenta as chances dela ter o resultado que ela espera, entendeu? Quando a gente fala tanto do plano, pô, quatro anos, pô, mas por que o Brasil todo não está fazendo isso? Porque a gente tem muitas opções, muitas oportunidades. E cada hora, cada um vai estar tentando, de uma maneira natural, vender o seu método, a sua estratégia, entendeu? E o que a gente quer aqui é vender a estratégia de marketing, o que a gente quer aqui é usar o plano de marketing a nosso favor. O que a gente quer aqui é usar as estatísticas da empresa a nosso favor. A gente não está inventando nada. A gente está simplesmente ajustando o nosso GPS, ligando o nosso Waze, o nosso Google Map, ok? Então, seguir instruções é algo vital, primordial para você ser um consultor de sucesso, tá? Primeiro faz, depois você avalia, beleza? Então, vamos lá, gente. Vamos começar essa semana abençoada, corrida atribulada, com esse monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu não sei como que é na cidade de vocês, mas a minha cidade é a cidade de Veraneio. Então, imagina a doideira que está isso aqui. Eu queria mostrar para vocês o nosso espaço. Cara, nossa, é uma calamidade. Tem confete para tudo quanto é lado, tem serpentina para tudo quanto é lado. Eu falei com a equipe aqui do espaço que isso é uma desculpa para a gente não limpar o espaço. Eles disseram, não, Deu, é carnaval. Não é para não limpar o espaço, não. É carnaval. Eu falei, tá bom, mas ele acaba amanhã. Não sei se vocês sabem, né? Então, a gente vai sair daqui estranho, tem que estar tudo limpo. Mas está muito tumultuado. Nossa cidade, ela enche muito rápido. A sazonalidade é algo louco. De 120 mil habitantes, passa para um milhão. Então, é muito intenso. Tudo bem, a gente já mora aqui, então a gente sabe o caminho das pedras. A gente sabe qual o melhor horário para ir no mercado, qual o melhor horário para ir no banco, qual o melhor horário para tudo. E, como horário estendido funciona não só na Herbalife, mas funciona em tudo quanto é lugar, a gente acaba aproveitando isso também. Tipo assim, se você tem que ir na feira, a gente sabe que eles montam a feira um dia antes. Então, a gente vai na noite anterior. Olha que doideira. Porque os feirantes dormem lá, porque é quatro e meia da manhã, a feira está aberta. E a gente já vai antes, escolhe tudo fresquinho. Ah, talvez não seja o melhor preço, mas se você for esperar o melhor preço da feira para o final da feira, você não vai pegar as melhores coisas também. O preço já é bom. Então, tem umas coisas que a gente precisa fazer. E na Herbalife? Na Herbalife é da mesma maneira, da mesma forma. Se você entende os caminhos, se você entende os processos, se você conhece onde você está, se você já prevê alguns desafios, você pode se ajustar e se beneficiar com isso. Entendeu? Então, é por isso que a gente repete tanto plano que a gente fala, porque isso está tão massacrante. Por quê? Porque quando a gente conversa com as pessoas, ainda não sai de maneira natural e espontânea. Quando isso entrar no nosso corpo, quando isso fizer parte do nosso DNA, a gente vai continuar falando. Por quê? Porque tem gente nova chegando e eles precisam viver essa experiência. Legal? Então, vamos lá. Começando com a nossa oração. Lembrando que nós somos o melhor de Papai do Céu, o melhor de Deus. Toma consciência disso. Toma posse disso. Acredita nisso. Vive isso. Ok? Essa frase que você está repetindo aí agora, ela também te traz mais responsabilidade. Deus não cria coisa incompleta. Deus não cria nada imperfeito. Ele cria algo capaz. Então, é nossa responsabilidade. Todas as vezes que as coisas estão difíceis pra mim, eu lembro, sou filho do Criador, sou filho do Rei. Eu preciso honrar esse cara. E eu não sei o que acontece. Mas vem uma força lá de dentro e ela muda meu dia, muda meu olhar, muda minhas atitudes, muda tudo. Então, junto com isso aí, aumenta a nossa responsabilidade. Ok? A nossa autorresponsabilidade. De também não ficar deixando tudo nas mãos do Criador. Beleza? Tem uma frase que mexe muito comigo. É que é assim, ó. Pra que Deus abra o mar vermelho, você precisa colocar o pé lá primeiro. Não é assim. Espera o mar abrir pra você colocar o pé, não. Você coloca o pé que Deus vai abrir o mar vermelho pra você. Ok? E é assim mesmo. Deus, Deus capacita as pessoas que estão em movimento. Deus fortalece as pessoas que estão em movimento. Deus dá as graças pras pessoas que estão em movimento. E é isso que a gente tá fazendo aqui. Tá beleza? Então, vamos lá, gente. Fechem os olhinhos, respirem fundo, abram o seu coraçãozinho, filho do Criador, e repitam comigo. Bom dia, Espírito Santo. Eu me abro a todas as possibilidades de uma vida farta, feliz, saudável, abundante, próspera, rica, formidável, abençoada. Toma conta do meu ser, porque hoje eu terei um dia muito animado, com certeza. Muito animado. Toma posse, gente. Toma posse disso. Toma posse. Agora eu quero ver os cadernos. Cadê os cadernos? Mostra aí, Sida. Mostra aí, Cleide. Isso aí. Cleide tá sem caderno. Corre lá, Cleide. Eu tô sem caderno, não consigo anotar. Não consegue? A minha leitura é péssima. Cleidinho, eu vou te dar uma dica. Mais vale um lápis ruim do que uma memória grande. Você tem que ter um pedaço de papel. Anota os tópicos, se você tem facilidade de se comunicar. Porque você vai receber muita informação o tempo inteiro. E a sua mente não vai caber todas elas. Entendeu? A dica que eu dou aqui é que você não precisa só de um caderno, não. Você precisa de três. Um pra você colocar suas ideias e seus novos projetos. Um pra você fazer estudos sobre desenvolvimento pessoal. Tipo, você leu alguma coisa, viu algum vídeo, alguma coisa. Você anota lá os tópicos que você precisa. E outro pra você anotar os treinamentos da Herbalife. Faz isso, Cleide. Isso é um dos maiores ensinamentos que eu recebi dentro dessa companhia. Mais vale um lápis pequeno do que uma memória grande. Acredita nisso. Essa frase não é minha. Quem dera. Essa frase é de um cara chamado Jim Rohn. Que é o maior filósofo do negócio da atualidade. Ele foi embora. Há alguns anos atrás, ele nos deixou. Foi estar com o Criador. Mas ele deixou um legado muito poderoso para que a gente possa aproveitar. Então, você tem um dever de casa hoje. Comprar os seus cadernos para que na próxima vez que a gente se encontrar, você esteja com eles. Entendeu? Combinado? Você sabe seguir instruções? Com certeza. Então, tá beleza. Gente, usei a Cleide como exemplo, mas eu tenho certeza que tem mais gente aqui nessa conferência, nessa realidade. Confiando na sua memória. Querido, eu vou dizer, você está perdendo grandes oportunidades. Tá legal? Grandes oportunidades. Tem que fazer isso aí. E só lembrando, né? A gente está aqui porque nós somos adultos. Adultos são pessoas responsáveis. Certo? Responsáveis. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está aprendendo a ser um ser humano melhor. A gente está aprendendo a fazer as coisas de maneira mais simples. E a gente também está aprendendo a criar um negócio exponencial. Só lembrando, o que é exponencialidade? É um negócio que cresce além das nossas expectativas. Olha que doideira. O que é isso? Não são nossas necessidades, são nossas expectativas. E isso tudo a gente faz através do plano presidente, através do plano de marketing da Herbalife. para a gente garantir que a gente vai chegar presidente. Sabe quem vai chegar presidente, gente? Vocês sabem ou não? Sabe quem vai chegar presidente? Nós todos aqui. Só o Ricardo levantou a mão e a Cida, mas ninguém. Gente, se você tem que falar assim, sabe quem vai chegar presidente? Tem que falar eu próprio, euzinho. Entendeu? Por quê? Porque eu estou disposto a chegar até lá, ir até lá. Esse aí é meu desafio, meu desejo. Cara, isso é muito importante. Entendeu? Quando você veste essa fantasia, essa alegoria de presidente, tudo muda ao seu redor. Sua visão muda. Tudo muda. Beleza? Então, vamos lá. Liberte-se do orgulho e permita-se aprender algo novo. Primeiro, a gente precisa mostrar isso aqui novamente. Lembra que o mês ainda não acabou, ele vai até o dia 4. Hoje é 28. 4 cai na sexta-feira. Então, os pedidos até sexta-feira ainda podem contar para o mês de fevereiro, para você completar as suas qualificações. Tanto para você, quanto para os teus clientes prêmios. Beleza? Fica ligado nisso aí, nos parcelamentos e tudo mais. Só reforçando, parcelamento em cinco vezes você só consegue por telefone. Tá legal? Beleza? Então, sobre as promoções. Lembra? Food Box Glitz. Esse é o terceiro mês. Então, a galera que completou já recebeu. Quem aí tem cliente que já recebeu o Food Box Glitz? Não consigo ver todos vocês. Mas tudo bem. Gente, pensa num produto fofinho. Pensa num negócio legal. Esses colecionáveis são realmente incríveis. E esse também, gente, é o último mês para a pessoa abrir a qualificação dela para essa promoção. Então, o cliente prêmio que entrou esse mês e já fez seu pedido de 50 pontos, ele está contando como o primeiro mês dele para a promoção. E para quem começou em dezembro, dezembro, janeiro, fevereiro, isso. Quem começou em dezembro, recebeu os Glitz deles esse mês. Tá legal? Gente, fica atento a essas promoções. Cliente novo é sensível... Cliente antigo é sensível a oferta nova. Então, tudo que vem de novidade é um novo motivo para a gente poder entrar em contato e reestabelecer o relacionamento. Tá legal? Essa promoção está valendo. Primeiro pedido do cliente prêmio mais de 50 pontos. Ele vai receber uma... Uma squeeze... Uma... Opa! Uma chequeira e uma colher medida. Eu não sei se vocês acompanham o My Herbalife de vocês. Mas, no meu My Herbalife, eu dou uma olhada lá a cada dois, três dias para verificar os novos pedidos de novos clientes que entraram. A gente, às vezes, cadastra um cliente prêmio e ele fica de fazer o pedido lá. E a gente não acompanha isso muito bem. Mas é muito legal. E é legal também na hora que você vê o pedido da pessoa e você começa a se comunicar com ele e fala, olha, a companhia está te mandando mais dois brindes aí. Uma chequeira e uma colher medida. Não sei se você já tem, mas você vai gostar, ok? E tudo que chega de novidade, tudo que é promovido, a gente tem vantagem com isso, tá? Lembra dessa frase. Cliente antigo é sensível, oferta nova. Então, a gente tem que fazer as promoções sempre. Gente, isso aqui nada mais é que a promoção incremental, ok? Promoção incremental. 500 pontos e mil pontos. E os altos produtores precisam apenas manter o mínimo de 5 mil pontos. e eles não estão dentro da qualificação. Beleza? Então, isso é importante. Nível 1 vai ganhar o Masterclass sobre geração de lead. Quem ainda não entendeu o que é lead, lead nada mais é que um prospecto. Um lead qualificado é um prospecto qualificado, interessado no que a gente tem para oferecer. No nível 2, você vai ganhar, além disso, essa bolsa personalizada. E no nível 3, você vai ganhar tudo isso, além disso, esses dois copos, que são a sensação do momento, e vai ter assento VIP na extravaganza. Beleza? Então, é só se organizar e estar sabendo aí. Para mim, essa promoção aqui também é muito inteligente, que agora a gente tem um motivo para a gente incentivar, apoiar o novo consultor a se tornar supervisor nos primeiros 3 meses. Tá legal? Porque ele vai receber essa mochila exclusiva. Então, todas as vezes que você estiver na extravaganza, em um evento da Evalife, e você encontrar alguém andando com essa mochila, você sabe que é uma pessoa que está com agilidade no processo. Ok? Que ela entrou e se qualificou rápido. Isso aí acaba selecionando também, né? Mostrando as pessoas que entraram com o compromisso de fazer andar mais rápido. Vai ser muito legal. Ah, Del, isso garante alguma coisa? Não, não garante alguma coisa. Mas é legal quando você começa a receber os prêmios da empresa, você começa a se sentir ainda mais parte dela. Isso é muito importante. Gente, as escapadas nada mais é do que pequenas férias. Motivo para a gente encontrar com as pessoas que estão em ação. Em movimento. E, cara, e é assim. Nível 1 vai ganhar duas noites de hospedagem num lugar bem perto da sua região aí. Vão ser várias regiões. Beleza? Só precisa fazer mil pontos sete meses consecutivos e trazer dois consultores sênior para a sua equipe de primeira linha. Tá legal? Nível 2. Além disso aí, vai ganhar duas camisetas personalizadas. E nível 3. Além disso aí, vai ganhar essa mala de viagem. Então, isso vocês já estão por dentro também. Tá legal? Dúvida das qualificações, a gente vai conversando. Sobre Punta Cana. Cara, começa a desejar. Começa a querer estar lá. Tá? Nível 1. 66 mil pontos que você precisa acumular de janeiro a dezembro. Lembrando que tem um monte de bonificação, tem um monte de coisa. Del, como é que eu qualifico para Punta Cana? É simples, gente. Começa a fazer uma apresentação por dia. Começa a prospectar para conseguir uma apresentação por dia. E eu garanto que vocês vão ter volume, ação, movimento para poder chegar em Punta Cana. Mesmo que você comece hoje. A gente fala tanto em uma apresentação por dia porque a gente precisa se tornar obcecado nisso. Quando isso virar obsessão, a gente vai estar na direção. Tá legal? E também tem um monte de coisa legal, né? Quando você muda de nível na empresa para nível de tabulador, de guete, você passa a ser guete 2,500, 2,500, ser milionário e assim por diante, você já ganha as férias. Automaticamente. E se você tem novos supervisores ativos, você ganha. Se você tem novos equipes mundiais aqui, você ganha. Se você tem novos guetes, se você tem novos milionários e assim por diante. Tá beleza? Sobre o nosso calendário, todo mundo está sabendo. Se você ainda não tem o seu convite para o próximo final de semana de liderança, você está comendo mosca. Tá? Vai acontecer em maio numa cidade perto de você aí. No nosso caso aqui, a gente está indo para São Paulo. Eu não sei qual região é exatamente a sua, você vai estar lá. Tá beleza? Algumas pessoas estão nos perguntando assim, Del, quanto que vai acontecer a viagem de incentivo do ano passado? Bem, a experiência internacional, ela vai ser de 2 a 7 de junho. E a experiência nacional vai ser de 3 a 15. Porque não cabe todo mundo, no mesmo período, vão ser vários períodos aí. Ok? Eu acho que 4 ou 5, não sei o certo. Tá? Não, 3 saídas. Beleza? Está escrito aqui embaixo, no rodapé. E o que a gente precisa lembrar da extravaganza é que ela está chegando. E na hora que abrir os convites, a gente precisa de convites para a gente não ficar de fora. Tá beleza? Abriu, corre e pegue o seu. Gente, só cabe 5 mil pessoas naquele lugar, com todas as regras, e isso não vai mudar. Fique tranquilo, eles não vão destruir as paredes para poder caber mais pessoas. Então, fica atento aí quanto a isso. Ok? Beleza? Sobre as promoções, é isso aí que a gente já conversou. Deixa eu falar uma coisa sobre o ônibus. Eu tenho um amigo chamado Joel, ele está morando no México. Ele se casou com uma presidente chamada Angélica, que ela já esteve aqui no Brasil algumas vezes fazendo eventos para a gente. Ela é muito carinhosa com a gente, e eles acabaram se conhecendo, ele se casou e foi para lá. E aí, ontem eu estava conversando com o Joel, ontem à noite. ele me ligou? Não, eu liguei para ele. E a gente estava conversando que eles acabaram de ter um treinamento com Jonathan Rodrigues. Para quem não sabe quem é Jonathan Rodrigues, é um cara que começou o negócio dele em Porto Rico. Porto Rico é uma ilha dos Estados Unidos, uma pequena ilha dos Estados Unidos. E o negócio dele teve um destaque muito grande no meio de um furacão. Um furacão devastou a ilha, devastou mesmo, destruiu tudo. E foi o momento que ele mais cresceu no negócio dele. Você sabe por quê? Porque as pessoas não tinham o que fazer e não tinham oportunidades. Ele começou, ao invés de abrir o espaço dele só na parte da manhã, começou a abrir o espaço durante o dia inteiro e ele descobriu que tinha gente que tinha fluxo de negócio o dia inteiro. Nesse momento, ele deu um boom no negócio dele. E ele é uma das pessoas que mais cresce hoje. Hoje ele é um presidente, se não me engano, 120K. ou seja, ele faz o volume de 12 presidentes e não para de crescer a equipe dele. Não para de crescer. E ontem, o Joel, que é meu amigo do México, assistiu uma conferência com o Jonathan. E aí perguntaram para o Jonathan qual o segredo dele. Ele disse, manter tudo muito simples. Tudo muito simples. Ele falou, eu tenho muito cuidado com as novidades. eu tento manter sempre tudo muito simples. E cada dia o meu trabalho é simplificar para que mais pessoas tenham oportunidade. Entendeu? Ele falou assim, olha, as pessoas que mais crescem no meu grupo são as pessoas que fazem as coisas das maneiras mais simples. E são as pessoas também que não ficam vigiando o negócio dos outros. Eles simplesmente acreditam no que eles estão fazendo e eles fazem da melhor forma possível. é impressionante. Impressionante. Às vezes a gente está esperando sempre uma novidade. Eu tenho uma pessoa na equipe que, cara, o dela é super básico do básico. Não tem nada de sofisticado o shake dela. O shake dela não tem borda, o shake dela não faz sortinha como eu faço, ela não faz voar, não faz nada disso. Mas é o espaço mais bem sucedido da minha equipe. Me explica isso, Del. Cara, não sei. Porque ela confia tanto no que ela está fazendo. E é assim, ela mudou de lugar agora. Você sabe quando você muda para um lugar maior e ele já nasce pequeno que não cabem às pessoas? A gente foi lá na inauguração, tinha gente saindo pelo ladrão. Pelo ladrão. Tinha gente do outro lado da rua na sombra esperando para o shake ficar pronto. Olha que loucura. E ela não para. E o negócio dela não para de crescer. Então, isso aqui é uma lição. Ok? Talvez, se você está há algum tempo aqui, você está esperando que coisas diferentes aconteçam, talvez seja esse um dos motivos que a gente ainda não está no ritmo que a gente gostaria. Porque a gente está tentando sofisticar as coisas que precisam ser simples. Eu gosto muito do Amilka quando ele fala sobre isso. Porque o tempo inteiro ele me faz lembrar. Ele fala, Del, o que te trouxe até aqui? Se a gente volta a fazer o que trouxe até aqui e de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais esperta, a gente vai ter bons resultados. Então, esse tipo de treinamento que a gente recebe no Onours não é para a gente descobrir segredos. É para a gente reorganizar a nossa estrutura cerebral em função do negócio e mudar e fazer as coisas acontecerem. Ok? Gente, semaninha muito tranquila. Hoje à noite a gente tem Hora Saudável. Vocês sabiam que o palestrante do Hora Saudável da segunda-feira passada foi receber um prêmio de um dos top 10 melhores cardiologistas. Olha que doideiro. Olha que legal. E o cara estava palestrando falando sobre isso. Saúde. E hoje à noite a gente tem uma palestra também. Eu não consegui localizar o tema, mas vai ser incrível. Daqui a pouco a gente vai mandar para vocês. E não pensem que a semana acabou. lembra só que a semana vai até sexta-feira que a gente tem o último dia para montar os nossos pedidos e provavelmente domingo eu acredito que a gente já tenha um workshop. Daqui a pouco a gente vai receber o calendário e a gente passa para vocês. Tá beleza? Ok? Quarta, a gente tem um encontro com supervisores. Semana passada a gente falou sobre decisão. quem estava na live dos supervisores da semana passada levanta a mão. Para mim foi uma das melhores lives que a gente já teve até agora. Isso aí, Luiz Carlos. Para mim foi uma das melhores lives que a gente teve até agora. E se prepare que quarta-feira vai ser ainda melhor. sexta, a gente teve um papo com os tabuladores que a gente sempre tem. Cara, e tem sido obrigado a todos vocês que têm honrado com esse compromisso porque vocês têm mudado a minha visão dentro dessa oportunidade. Tá legal? Tem sido incrível. Vamos lá, gente. Agora é a hora de acordar os vizinhos. Vamos reconhecer essa turma aí pelo foco, pelo esforço, pela estratégia, pela perseverança, pelo aperfeiçoamento, principalmente pelo movimento, pelo avanço. Então vamos lá. Lembrando deles. Diretamente de Colorado do Oeste. Ela mesmo, Valdinete Santos. Parabéns, Val. Deus te abençoe. Acelera, Val. Não perca tempo. Gente, cadê as palmas? Tem o ritmo. Acelera forte. Vamos lá. Show. Gente, tem uma praga de Mark Hills, nosso presidente fundador, que diz que quem não grita na Herbalife, quem não bate palmas, quem não dança, Tina Turner, não vai pra frente. Então, independente, se você acredita ou não, não corra esse risco. Pode dar um azar danado pra sua vida. Então vamos lá. Além dela, lá em Colorado, a Colorado tá pegando fogo. A Miriam tá aí com a gente. Parabéns, Supermira. Parabéns. Melhorou bastante. Parabéns, Miriam. Parabéns, Miriam. Parabéns. Ô, Cleide, quem que tá aí atrás com você? É meu esposo. Como é o nome dele? Sebastião. Ô, Sebastião, seja bem-vindo, querido. É isso aí. Viu? Viu? Viu, Manu? Você não é a única que coloca o marido no cantinho do pensamento, não. A Cleide faz isso também. Bem-vindo, Sebastião. Tá aprendendo, hein, Del? Tá aprendendo, tá aprendendo. Tá duplicando. Bem-vindo, querido. Agora é em Rio Branco, gente. Olha ela aí. Parabéns, Cleide. É isso aí. É de Sebastião agora também, né, gente? Temos que colocar a foto dele aí também. Então, parabéns, Cleidinha. Tenho te visto participando de todas as oportunidades que a gente tem para poder crescer e esse realmente é o caminho, que aí a gente muda a nossa mente e a gente muda os nossos resultados. Tá legal? Agora, vamos reconhecer os nossos supervisores lá de Conservando, Mato Grosso, Rosilene Fidelis. Parabéns, Rose! Parabéns! Grande decisão. Você supervisou. Parabéns! Parabéns! Tô torcendo para que você esteja naquela janela dos três meses e chegue uma mochilinha aí para você em breve. Mochilinha não, mochilaça. Meu sonho de consumo, que eu já vi essa mochila lá nos Estados Unidos, ela é importada. Cara, e é muito fofo. Eu não consegui comprar para mim lá e agora você vai ter a sua. Tô torcendo que você esteja na janela. Bem-vindo. Lá de Corumbiara, Cris, parabéns! Parabéns, Cris! Parabéns! 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 Sucesso! Sucesso demais! Mas, Berlândia! A Berlândia de novo aí. Aff, Maria! Coisa incrível! Parabéns! E ela não vem sozinha, ela vem com a Tainá. Parabéns, Tainá! Vamos lá! Parabéns! Parabéns! Esse é o Brumineiro que está botando em frente. É isso aí, gente. Cara, eu queria falar disso novamente, porque a gente precisa entender o poder disso que a gente tem nas nossas mãos. Quando a gente fala sobre um mecanismo de busca, que é o mais poderoso do mundo, não é do Brasil, gente. É do mundo. Google se tornou a ferramenta de busca mais poderosa do mundo. A gente tem outras, mas nada se compara ao Google. Ok? Nada se compara ao Google. Ele é um vendedor, porque as pessoas pesquisam por ele e vão atrás dos produtos e serviços. Então, ele é a maior ferramenta de busca do mundo, o maior vendedor do mundo. E ele tem estatísticas. Ele tem estatísticas. E quando a gente descobre quais são as coisas mais buscadas dentro do Google, mais procuradas dentro do Google, significa quais são as coisas que as pessoas mais interessam nesse momento, se tivesse um ranking. É mais ou menos assim. Vamos ver o ranking de produtos de shakes da Ema Life. A gente tem 12 sabores aqui. 11. 11 sabores. Certo? Qual que é o sabor mais vendido? Vocês sabem? Acho que é doce de leite. Não é. É chocolate. Chocolate. Por incrível que pareça, foi o doce de leite. Nesse momento, é o chocolate. Certo? Segundo produto mais comprado, mais vendido, é o doce de leite. O terceiro é baunilha. E o quarto é o morango. Ok? Tanto é que a gente está pedindo a empresa agora para ela fazer sacão de chocolate, já que a gente vende muito, usa muito. Foi uma surpresa para mim. Quando eu pedi o ranking da Ema Life, foi uma surpresa para mim também. Eu vou mandar isso para vocês. Vou ver se ele tem alguma atualização. Eu mando para vocês daqui a pouco. Pode me cobrar isso lá no Jornada que eu vou enviar, que eu acho que é interessante isso. E aí, assim, quando você vê a lista de shakes por ordem de consumo, fica claro que o público brasileiro prefere chocolate, doce de leite, baunilha e morango. Concorda comigo? Beleza? Certo. Ok? E esses quatro juntos representam quase 60% da venda de produtos. Vixe Maria. Ou seja, dos 12 produtos, dos 11 produtos, esses quatro representam mais de 50% das vendas. É muito louco os números. Eu vou pegar esses números para a gente descobrir. Ok. Então, quando você olha para isso, você sabe. o que as pessoas mais querem são esses. Quando você olha para o Google e vê lá no top da lista as três coisas mais buscadas, você sabe também que são as coisas que as pessoas mais estão procurando, que as pessoas mais necessitam nesse momento. Porque, se é um mecanismo de busca, eu vou lá quando eu preciso de alguma coisa, eu preciso encontrar alguma coisa. Então, quando você entende isso, tem que virar uma chavinha na sua mente. a primeira coisa é emagrecimento. O que é mais procurado no mecanismo de busca, no Google, o maior mecanismo de busca do mundo é emagrecimento. O segundo é mudar o seu estado emocional. E o terceiro é uma maneira de ganhar mais dinheiro. Por que a gente está falando isso? Gente, a gente tem tudo isso dentro da Herbalife. A gente oferece emagrecimento, a gente ajuda as pessoas a mudar o seu estado emocional e a gente dá uma oportunidade para o cara mudar, ganhar mais dinheiro, mudar a sua vida, mudar o seu futuro. Isso potencializa demais o nosso negócio. Isso aqui é como se fosse um selo de autenticidade. É como se fosse um selo de Nobel dizendo que a oportunidade que a gente tem, ela tem validade infinita. Ela tem crescimento infinito. Ela não tem duração. É uma coisa que sempre vai estar aí e cada dia vai ficar melhor para as pessoas que estão chegando. Entendeu? Foi feita para durar. Nós estamos num negócio que foi feito para durar. A gente sempre fala nisso aí. Como assim, Del? É, cara. Você às vezes pensa assim, Del, poxa, se eu tivesse entrado há 25 anos atrás com você e meu amigo com a Lúcia entraram, teria sido muito melhor. Cara, eu não sei se você estaria aqui até hoje. Não sei se você teria sobrevivido à pandemia. Não sei se você teria sobrevivido a outros desafios, mas uma coisa eu posso garantir. Com esse plano, a gente vai ter resultados melhores nos próximos quatro anos do que a gente teve nos últimos 25. Isso você pode ter certeza. E todo mundo que está aqui e que fizer o trabalho vai tirar proveito disso. Tá legal? Só lembra disso aí, gente. E pense o seguinte, se você ficar bom nessas três coisas, vai ser legal? E se você ficar excelente nessas três coisas? E se você dominar essas três coisas? Sabe o que vai acontecer? E se você aprender a ensinar as pessoas? Sabe o que vai acontecer? Você vai dominar o mundo. Então, a gente precisa ficar excelente nessas coisas. Em emagrecimento, ok? Em ajudar as pessoas a mudar o estado emocional dela. Como que você muda o estado emocional de uma pessoa, gente? Com a sua atitude, com o seu comportamento. Cara, às vezes você vê uma pessoa na rua, ela grita do outro lado, ela é muito animado, eu grito daqui, nem vai, nem vai. Você acha que eu mudei o estado emocional dela nesse momento? Óbvio que sim. Talvez que você pareça meio idiota ou forçação de barra, não sei o que passa na sua cabeça, mas na realidade muda o estado emocional dela. E não muda só o dela, muda o meu também. Porque todas as vezes que eu estou passeando e alguém abre a janela e grita, muita animada, eu falo, caraca, olha que legal. E eu tenho que responder e aí me aviva novamente. entende? Todas as vezes que eu comemoro o resultado de alguém, que você comemora o resultado de alguém, você está mudando o estado emocional dela. Todas as vezes que você recebe uma pessoa, dá um abraço ou faz uma oração, ou então incentiva, motiva, ou faz da pessoa sair de onde ela está para ela poder ver isso de forma diferente. Todas as vezes que você elogia uma pessoa que não está na sua frente, um elogio sincero, você está mudando o estado emocional da pessoa que está na sua frente e está mudando o estado emocional da pessoa que está à distância. Isso tudo é energia, gente. Então, pensa nisso, tá legal? E ganhar dinheiro, gente, sucesso atrai sucesso. É impressionante. Quanto mais você crescer, melhor que os resultados tiver, vai afetar o seu padrão de vida, o seu estilo de vida e você vai afetar as pessoas ao seu redor. tá legal? O cuidado que a gente precisa ter para essa mudança é que a gente precisa tomar cuidado com a mediocridade. Não aceitar amanhã ser a mesma pessoa que hoje. Lembra que a gente conversou sobre isso aqui? Sobre melhorar um consenso todos os dias? Estão lembrados disso? Estão lembrados, gente? Sim. Sim. Bom, como que a gente melhora um por cento por dia? Aprendendo algo novo, buscando um novo conhecimento, buscando a mudança. Luiz Carlos, tá com a sua colinha aí. É isso aí, gente. Luiz tá mostrando aí. A gente melhora aprendendo algo novo. Aprendendo algo novo todos os dias. Como é que eu faço isso? Gente, é simples. observa as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Se prepara para isso. Entendeu? E se chegar à noite e você falar assim, se fizer a pergunta o que eu aprendi de novo hoje? Se você tiver uma resposta negativa, nada, cara, não vai dormir sem ler uma página no livro, um capítulo no livro, sem entrar no Google, pesquisar um assunto interessante, assistir um vídeo de cinco minutos. Não é dormir assistindo Netflix, o Premiere, sei lá. Não é isso. Não é dormir vigiando a vida das pessoas no Instagram. É dormir aprendendo algo novo. O que mais motiva aprender algo novo, o que mais nos motiva a aprender algo novo, é entender o ganho que a gente tem com isso. Que a gente não melhora um por cento só por dia. A gente não vai chegar trezentos, trezentos, um ano depois, trezentos e sessenta e cinco por cento melhor. Não, a gente vai chegar lá com três mil oitocentos. Lembra que eu fiz a conta? Três mil seiscentos e setenta e oito por cento. Ok. É isso. Isso tem que ser o nosso fator motivador. Se você não entende de percentagem, não tem problema. Só posso dizer o seguinte. Você vai chegar lá trinta e seis vezes melhor do que você está hoje. Se você melhorar um por cento por dia. Se você seguir instruções. se você seguir as regras. E isso funciona em todas as áreas. Se você melhorar um por cento no seu relacionamento com o seu marido ou com a sua esposa, você vai chegar com um casamento, um relacionamento trinta e seis vezes melhor, mais gostoso, mais prazeroso no final do ano. Se você melhorar nas suas finanças, todos os dias você aprender algo novo, como gerir seu dinheiro de maneira, de forma inteligente, né? Você vai chegar lá trinta e seis vezes melhor. Se você aprender algo novo de como ganhar mais dinheiro, você vai chegar a trinta e seis vezes melhor. Imagina pegar o seu rendimento de hoje e multiplicar ele por trinta e seis. É o que acontece com um ano quando você investe nisso. Se você está fazendo no seu intelecto, se você está investindo no seu intelecto aprendendo algo novo, você vai chegar a trinta e seis vezes melhor. E assim em todas as áreas da sua vida. Tá legal? Ô, Del, eu posso dar uma palavrinha? Eu posso dar uma palavrinha aí? Não. Lógico que pode, querido. Então, tá bom. Não é assim, ó. É que como que eu consigo fazer uma verificação se eu estou melhorando ou não? É quando eu deparo com a situação anterior e tenho uma nova atitude perante ela. Entendeu? É isso aí. Então, vou dar um exemplo. Ontem, uma cliente me perguntou quanto que era o shake. Aí eu falei para ela, ela falou assim, a Fiba falou, mas eu tenho uma amiga que faz por R$90. Eu falei, ótimo. Então, você compra com ela porque eu não posso ter esse preço. Meu preço não pode ser esse. Com maior tranquilidade, sem ficar preocupado. Ah, deixei de vender. Eu falo, não. Eu tive tranquilidade. Por quê? Porque eu estou me amadurecendo. Estou entendendo que o mercado funciona da forma que funciona. Não é como eu quero e vou encontrar o cliente que vai valorizar o meu produto. Acabou. É assim, simples assim. É isso aí, Luiz. E é a atitude. Você fala, olha, eu tenho produtos originais e direto da fábrica. Eu não sei como uma pessoa consegue vender produtos abaixo do preço de custo. Mas está tudo bem. Entendeu? Ok, muito obrigado. É isso aí. Odel, a hora saudável hoje é doutor Nathaniel. Nath? É, joguei para o seu WhatsApp. Uhul! Cara, eu sou fanzazo desse cara. Por quê, cara? Cadê? Você mandou para mim? Não. Ah, tá. Perfeito. Falando sobre vitaminas e minerais e antioxidantes. Obrigado! Brigadaço, Ju. Olha só, gente. Isso que é trabalho em equipe, hein? Que massa! Então, ó, hora saudável hoje à noite é com o nosso doutorzinho do coração, doutor Nathaniel Bioniski. E ele vai falar sobre vitaminas, minerais, como que a gente aumenta e fortalece a nossa imunidade. E que é uma coisa que interfere não só na nossa saúde, mas também interfere no nosso emagrecimento. Beleza? Então, ó, muito boa a sua observação, Carlos. É assim, o que o Luiz falou, gente, só repetindo, como que eu sei se eu estou evoluindo? É quando eu me comporto diferente quando acontece em situações semelhantes. Entendeu? Quando isso deixa de me afetar, quando eu mudo a maneira de agir, de tomar as decisões em cima disso. E é isso aí. Tá? E você não precisa muito ficar preocupado com essa avaliação. Se você estiver aprendendo algo novo todos os dias, você está sendo transformado, querido. Por mais que você não goste disso ou que você não perceba, você está sendo transformado. Se você pega um livro, lê-lo todo, você pode não lembrar nada que está dentro desse livro, mas a gente tem um negócio chamado subconsciente. Ele pega tudo, ok? E coloca em camadas. Então, mesmo que você ache que você não aproveitou o conteúdo, ele transformou o seu interior. Ok? Você pode ter certeza. Você não abre a primeira página de um livro e fecha a última sendo a mesma pessoa. A mesma coisa vale que, quando você encontra com uma outra pessoa, você não sai de lá sendo a mesma pessoa. ou sempre vocês vão estar sendo afetados um pelo outro. Se você se encontra com a Juliana, você sai de lá ou melhor ou pior. Se você se encontra com a Sida, você sai de lá melhor ou pior. Nunca a mesma pessoa. Essas relações são assim. Se você se encontra com o Ricardo, é a mesma coisa. Se você se encontra com o Guti, é a mesma coisa. Com a Maria Helena, a mesma coisa. Entendeu? Com a Cleide, a mesma coisa. Com o Sebastião, a mesma coisa. Tá legal? Então, lembra disso aí. Cara, isso é importante e muito poderoso. Às vezes, a gente perde muito tempo tentando descobrir a ferramenta ideal, o plano ideal, a forma ideal, e a gente esquece da nossa transformação. Cara, quando você está pronto, tudo funciona ao seu redor. Então, investe em você. E eu acredito em uma outra coisa muito importante a respeito disso aí, gente. É assim, se preparar para o sucesso. Ok? Se preparar. Porque aquela frase assim, é mais fácil você chegar lá do que se manter lá. Gente, isso, só, só, essa frase só se torna verdade se você não estiver preparado, se você não merecer, se aquilo acontecer por acidente. Entende? Acredita nisso. A preparação é algo primordial para você se manter com o resultado e continuar crescendo. Nós temos uma única oportunidade, uma grande oportunidade, a melhor oportunidade que nos permite isso. Cara, olha que doideira, o tipo de negócio que a gente está envolvido, onde a gente está colocando a nossa energia, o nosso tempo, a nossa atenção, nos permite que daqui a um ano a gente seja melhor do que agora. Nos permite que daqui a dois anos a gente seja melhor do que daqui a um ano. Que daqui a três anos a gente seja melhor do que aqui a dois anos. porque crescimento contínuo. A gente tem essa opção, essa oportunidade, graças ao plano de marketing, graças ao contexto, graças ao mercado que a gente está inserido, graças à visão que a gente tem. Ok? Então, lembra nisso, vale a pena. Aprenda a fazer essa pergunta para você. Enquanto você estiver fazendo suas orações todos os dias à noite, agradecendo o dia extraordinário que você teve ou os desafios que você teve ou por ter passado por esses desafios, não importa. Lembra de se fazer uma pergunta. O que é que eu aprendi de novo hoje? Gente, não são grandes coisas que vão fazer a diferença. O que vai fazer a diferença são as pequenas coisas que você aprende a cada dia. às vezes você cria uma habilidade e quando você percebe você já possui ela, porque ela foi construída. Então, não é para você esperar que quando você fizer essa resposta, essa pergunta, você vai ter uma resposta sofisticada, uma resposta grande. Não, vai ser uma palavra, vai ser uma atitude, vai ser uma maneira de pensar diferente, vai ser uma maneira de preparar o shake, uma maneira de responder no acompanhamento, não importa. São esses pequenos passos que vão nos fortalecer. Uma maneira diferente de você olhar para uma opção, para uma oportunidade. Uma maneira diferente de você encantar o seu marido ou a sua esposa. Entendeu? Uma maneira diferente de você se comunicar com seus filhos. Não importa. É algo novo. Certo? Se nós continuarmos os mesmos que somos hoje, teremos os mesmos resultados. Se a gente melhorar, o que vai acontecer? Os nossos resultados vão melhorar. Tá legal? Toma consciência disso aí, porque isso é a coisa mais importante e mais poderosa de tudo isso que a gente está conversando. Tá? Beleza? Se faça essa pergunta e você vai saber sobre isso aí. E a outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é assim, ó. E você... é isso aqui, ó. Isso aqui, gente, mudou a minha ótica em cima do nosso negócio. É que a frequência é muito mais importante que a intensidade. O que é que significa isso, gente? Em outras palavras, que a regularidade é mais importante do que a quantidade. se você trabalha com panfletos, não adianta você entregar 10 mil panfletos no dia. É melhor você entregar 100 todos os dias. E você vai melhorando sua eficiência, a maneira que você entrega o panfleto. Entende isso? Se você lê, não é pra você... não adianta você parar o final de semana e passar um dia lendo. É melhor você ler 15 minutos todos os dias. Ok? A gente está participando de um curso de mídias sociais. E é muito interessante a colocação do cara. Ele está ensinando a gente a fazer planilhas de prospecção. Que em breve a gente vai estar compartilhando aqui. E ele fala assim, olha, dá uma olhada pra sua planilha. Se você tem lá duas horas de leitura e meia hora de prospecção, você vai ser uma pessoa muito inteligente e pobre. Agora, se você tem 15 minutos ou até meia hora de leitura por dia e tem três horas de prospecção, você vai ser uma pessoa rica e muito inteligente. Ok? Vocês lembram, gente, qual é a diferença de conhecimento e sabedoria? Quem lembra? Sabedoria... Não, Luiz. Você não, Luiz. Você não, Luiz. Não. Eu não acho justo. Quero outra pessoa. A sabedoria a gente coloca pra dentro. E conhecimento pra fora. Isso aí, gente. Olha só, que a Marisinha tá lembrando aí. Conhecimento é tudo essas informações que a gente tá buscando, que a gente tá captando, que a gente tá aprendendo. E sabedoria é quando a gente bota as coisas em prática. O que gera o resultado não é o conhecimento, é a sabedoria. O conhecimento melhora a nossa sabedoria, mas desde que a gente use ele em prática. Tem um termo que tá sendo muito usado agora, se chama obesidade cerebral. não é que você tem gordura no cérebro, é que o seu cérebro tá tão inchado e você continua empurrando mais comida dele do ela abaixo. E você não coloca as coisas que você aprende em prática. Gente, o que gera resultado são as nossas ações, não são as nossas intenções, não são as nossas vibrações, não são as nossas boas vibrações, são as nossas ações. Então, lembra disso aí. Mesmo que você faça um pouquinho, mas que você faça de forma constante todos os dias, você vai ter resultado. Como que você faz pra criar músculos? Você precisa fazer um pouquinho todos os dias. Não adianta você ficar o dia inteiro puxando ferro. Você precisa fazer um pouco todos os dias. Entendeu? Como é que você faz pra ficar mais inteligente? Estuda um pouco todos os dias. Como é que você faz pra ter mais resultados? Faz um pouco disso todos os dias. Ok? E ó, pensa comigo. Pensa comigo. nós queremos estar presidentes em quatro anos. Concorda? Certo. Pra eu virar presidente em quatro anos, eu preciso fazer um superior ativo a cada seis meses. Isso tá claro pra vocês? Por favor, balança a cabeça. Me ajuda. Certo. Pra eu fazer um superior ativo a cada seis meses, eu preciso a cada mês eu fazer um consultor. pra eu fazer um consultor que entre no plano, né, gente? Pra eu fazer um consultor por mês, eu preciso fazer um cliente por semana. Pra eu fazer um cliente por semana, eu preciso fazer uma apresentação por dia. Ok? E pra eu fazer uma apresentação por dia, eu preciso ter prospecção. Eu preciso ir atrás de pessoas que tenham interesse em uma dessas três coisas. Emagrecimento. Ok? autoestima, estado emocional, mudar o estado emocional dela, o que queira ganhar dinheiro. É pra isso que a gente faz as nossas apresentações. Enquanto você não tem a sua, se você já tá fazendo, se você já tem isso, se você já encontrou esse método, é só continuar. Bota uma viseira, olha pra frente, não fica preocupado com o que os outros estão pensando ou o que eles estão fazendo e continua o trabalho que você vai chegar lá. Se você não tem, junte-se a nós. Todos os dias da semana, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã, a gente faz Blitz. Ah, Adel, mas a Blitz é só no Instagram, não, é no Instagram e no WhatsApp, por enquanto. Porque é o que a gente tem de meio e maior acesso e abrangência nesse momento. Mas ela tá sendo moldada, ela é um organismo vivo. A Blitz que a gente começou há dois meses atrás não é a mesma de hoje, ok? A gente tá aprendendo, evoluindo com ela. Por isso que a gente tá tendo mais resultados. Tá beleza? Então, isso é um convite. Se você ainda não tem uma ação de prospecção diariamente, você precisa estar lá às 10. Adel, mas eu não entendo nada de Blitz, não sei o que fazer. Ok, mas vai pra lá, ok? Anota as suas dúvidas e tira as suas dúvidas com o seu patrocinador, com o seu supervisor, com o seu tabulador e se programa. Normalmente, a gente abre a sala 15, 20 minutos antes pra você fazer as suas perguntas. não existe pergunta idiota. Existe muito idiota pobre que não faz pergunta. Entendeu? E o engraçado é assim, ó. Se uma pessoa rir das suas perguntas, normalmente, ele é uma das pessoas que também teve essa dificuldade e não teve a humildade de permitir que você aprenda ali. Então, gente, até assim, você seleciona os seus amigos. Entendeu? Então, não tem pergunta idiota. Não existe isso. O que existe é gente pobre que não faz pergunta. Idiota que não faz pergunta. Entendeu? Quando eu falo pobre, eu tô falando de pessoas improdutivas. Tá legal? Pobreza nada mais é do que a improdutividade. Só isso. Porque quando você aumenta a sua produtividade, você foge desse mundo das 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 da pobreza. Tá legal? Então, lembra, se você já tem isso, você não precisa se preocupar com isso aí. Tá? E a frase que eu queria deixar com vocês hoje é essa aqui, ó. Uma árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Você precisa entender isso. Não é se você é uma pessoa bonita, não é se você é uma pessoa inteligente, não é se você é uma pessoa que nasceu em berço de ouro, que viajou pelo mundo todo, que anda de carro importado, não é isso. Você é conhecido pelos frutos que você dá, ok? Pelas coisas que acontecem, porque isso tudo aí passa. Isso tudo passa, entendeu? Isso tudo passa. Dinheiro é bom? É bom pra você armazenar experiências novas, entendeu? Ele te dá acesso a coisas diferentes, mas também potencializa tudo. Se você tem, se você tem uma visão negativa das coisas, vai potencializar a sua visão negativa. Agora, se você tem uma visão boa das coisas, digamos que você é uma pessoa que gosta de servir. Quanto mais dinheiro você tiver, melhor vai ficar o seu serviço. Você tá entendendo? Agora, se você é uma pessoa que gosta de enganar as pessoas, quanto mais dinheiro você tiver, mais poder você vai ter para poder persuadir as pessoas. Então, lembra, o dinheiro nada mais é que um potencializador. Ok? Tá legal? E nunca esqueça, você é conhecido pelos frutos que você dá para o mercado. Não é pelo óculos que você utiliza, pelas roupas que você veste, pelo carro que você anda, pelos lugares que você viaja. São os frutos. Então, o que a gente tá fazendo aqui é construindo isso. E, ó, a semente se parece com o fruto? Não se parece. E é exatamente assim, gente. Eu não sou o mesmo delorto de 26 anos atrás. Vocês não são a mesma pessoa de um mês atrás. É porque você era uma semente e você tá se transformando, vira uma árvore, vira folhas, flor, e depois se transforma nos frutos. A semente não se parece... Gente, olha só, a semente de melancia se parece com a melancia? Óbvio que não. Semente de maçã se parece com a maçã? Óbvio que não. Tá legal? E mais as árvores, elas são conhecidas como? Ela é uma macieira, ela não é uma semente de macieira, ela é uma macieira, entendeu? E assim por diante. Então, isso é uma lição pra gente, tá? Lição pra gente. E a natureza, ela não perdoa. Se você é uma árvore e dá frutos, ótimo, você fica em pé. Se você não dá frutos, você vai ser cortada pra que uma outra árvore que dê frutos entre no lugar. Isso é a lei natural. Então, se a gente não produz, se a gente não gera resultados, cara, a gente fica pra trás. Então, entre em movimento. Isso não é pra desesperar ninguém, é pra gente entender que nós não somos nada, nem ninguém, se a gente não gera frutos, se a gente não tá em movimento, se a gente não tá em ação. Tá beleza? Ok? Muito cuidado, gente, com distrações. Lembra que eu falei da conferência do Jonathan Rodrigues, que é aquele presidente, 120K, na verdade ele é Tchernos, né? Lá em Porto Rico. Então, uma das coisas que esse meu amigo falou comigo, ele falou, uma das coisas mais importantes da conferência do Jonathan, que ele mencionou que todas as vezes que ele para de crescer é que ele se distrai com o sucesso dele. que ele fica mais tempo curtindo as regalias, a vida boa que ele tem, as viagens que ele faz, os carros que ele tem, as roupas que ele veste, e esquece do potencial do negócio e as pessoas que estão ao redor dele. E aqui não funciona assim, funciona assim também. Significa que a gente precisa tomar cuidado com o nosso sucesso, a gente tem que continuar evoluindo e crescendo. Beleza? Beijo no coração, ótima semana pra vocês, pra quem vai pular o carnaval amanhã, pode exagerar no Herbal Concentrate, vai ser um dia extraordinário. Tá legal? E pra quem vai estar na Blitz com a gente, a gente se encontra as 10. Muito animado! Muito animado, valeu, muito obrigado. Muito animado, bom dia. Até a próxima. Gratidão, ótimo dia, mano. Tchau.